E vamos lá dar uma olhada na revista Vão Com Você, da campanha 9. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Lembrando que eu não comento muito, estou deixando aqui embaixo o link do meu Instagram, me segue por lá, sempre estou postando produtos novos e várias outras coisas por lá. E vamos lá. Estamos chegando aqui ao fim. Então é isso. Vão Com Você, da campanha 9. Dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. E até a próxima.